Opa aí galera beleza? Bom só tô trazendo aqui minha última novidade no Zodiacon que estará acontecendo aqui em São Paulo entre os dias 31 de agosto e primeiro de setembro e na cor irá completar os 25 anos de cavaleira zodíaca aqui no Brasil e tem uma grande novidade Ricardo Cruz irá fazer presença aqui no evento Ricardo Cruz para quem não sabe é um dos vocalistas do Jam Project e foi o único brasileiro que pertence a essa banda e que também inclusive ele recentemente fez uma trabalho especial para o embutman e vale a pena lembrar que também foi um dos responsáveis pelos dos sistemas de abertura de Cavaleiros do Zodiacon e nada não e nada mais também não posso deixar de citar que o Zodiacon estará acontecendo no Palácio do Trabalhador na rua Galvão Bueno 782 Liberdade e vai ter lá todos alguns dos dubladores de Cavaleiros Will Kawamura vai ter exposição de itens raros games quiz concurso cosplay enfim uma porrada de coisas aí maravilhosas imperdíveis que vale a pena você estar conferindo hein e vou recomendar acompanha aí fiquem espertos beleza então é isso um forte abraço e até a próxima a próxima